O Rubens perdeu as contas de quantas vezes pagou o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Da última vez, ele teve que esperar pelo menos três meses para que fosse oferecido a ele um parcelamento da dívida. A gente fica esperando resolver, achando que vai conseguir o dinheiro e termina não conseguindo, pagando o mínimo novamente. Aí, nesse foi o jeito, eu faço fazer um parcelamento após 90 dias, porque o banco dá uma sugestão e aí, para você não ficar com o nome negativado, você termina fazendo o que eles querem. Para não ficar inadimplente, muitos pagam ao menos 15% do valor da fatura, o chamado mínimo. Mas, no mês seguinte, o cliente recebe a fatura com o saldo da dívida do mês anterior acrescido de juros. Em regra geral, o pagamento do mínimo volta a acontecer, gerando a famosa bola de neve. Mas, a partir de agora, o consumidor que não conseguir fazer o pagamento integral da fatura do cartão de crédito poderá fazer o pagamento mínimo de 15% apenas por mais um mês. Agora, os bancos são obrigados a oferecer uma linha de crédito para que o consumidor parcele a sua dívida. Para os economistas, a nova regra é vantajosa. Os consumidores terão a chance de se reeducar financeiramente e tentar, junto às operadoras de cartão de crédito, reduzir até pela metade os juros da dívida. Entre os grandes bancos brasileiros, quatro já anunciaram as taxas que vão ser oferecidas, todas menores que os atuais juros do cartão. Se você hoje tiver um débito de R$ 1.000, por exemplo, e pagar um mínimo de 20%, R$ 200, você tem um saldo a parcelar e a refinanciar de R$ 800. Nessa taxa de juros de 15,2%, ou seja, quase 444% ao ano, mais o IOF, você tem em três meses um débito de R$ 1.527. Em um ano, em 12 meses, você tem um débito de R$ 5.440. Com a mudança? Essa taxa cai para R$ 1.350 em três meses e cai para R$ 2.769 em 12 meses. Portanto, você tem uma economia no ano de R$ 2.761, para o exemplo aqui, na questão do caso concreto do consumidor que deve R$ 1.000, no exemplo hipotético. É importante destacar que, pelas novas regras, o cliente ainda pode fazer o pagamento integral da dívida a qualquer momento, mesmo antes do vencimento da próxima parcela. O Rubens disse que, depois de passar por tanto sufoco, tem evitado pagar o mínimo e espera não ter que recorrer até mesmo à nova regra para ficar em dia com as finanças. Nunca deixo mais ficar da forma que eu deixava antes, que é, sinceramente, é de enlouquecer qualquer pessoa.